Explosões Explosões é o título do livro e foi escrito em 1979. Não faço a mínima ideia do que se trata quando aqui se expressa esta palavra Explosões. Vou ter simplesmente que ler dois textos ou dois poemas distanciados de poucos dias um do outro O primeiro chama-se Ferida, vergonha quando leio poemas escritos no tempo do exílio. Tanta vida desperdiçada, quanta emoção verdadeira rota, sinto a confusão. Depois releio, subo as palavras para descer ao limite do profundo abismo. Estive aí, sofri cada palavra como uma dor, uma violada ferida. Que leitor capaz de reviver o sulco? Fiz tão pouca poesia, exprimi sem saber uma face terrível do contemporâneo. Nem os olhos aguentam. Ficaram, pois, esses esboços de uma inata, abortada estética. Dói compreender que talvez a história não seja feita de vida, mas da linguagem superficial que inventa modos de não se dizer nada. Com subtis partes de palavras que morrem exaustas pelo frio. Que a ferida existiu, ladeada de toda a solidão, do privilégio e imaginado no dia pasão do gênio. Envergonhado, choro. Conto-crime. Até que música vem. Esses poemas iluminam no dia a noite o brilho cansado da cidade mitológica. Esquinas do degredo. Nem me consigo. Mostro o rosto. Rasto febreu, onde outrora contava os dias mecânicos. Hoje também passa. Lê no passado a morte. De quem vive. Vinte e cinco, do dez, de mil novecentos e setenta e nove. Como estão a ver, já em setenta e nove, eu tinha, ou fazia, como é que é dizer, uma ideia daquilo que eu tinha escrito no exílio. No exílio escrevia francês em português, tenho livros escritos em francês e outros em português, mas daquilo que eu pensava já que teria sido os meus quatro livros escritos em português, que seriam, assim, em termos um pouco prosaicos, uma porcaria. Porque esta ideia de pensar que o sofrimento ou a dor originam grandes obras de artes, ou neste caso, grande poesia, talvez seja uma grande falsidade. De qualquer maneira, os livros existiram e tiveram a sua função. Uma função como realmente todos os livros que eu escrevi, que é uma função terapêutica. Vamos ao segundo poema. Este acaba de uma maneira um pouco trágica e, para mim, surpreendente. Eu que já não me lembrava dele e que, confesso, não sei como é que eu tive coragem para o escrever. Pela primeira vez, só a ideia do mal torna razoável a vida. Que a imagem propagada pelas escolas, pela moda, não basta para explicar o silêncio do crime. Infeliz, arvoro, as causas idas. Li a história quantas vezes fictícia do homem. Estudei a geografia social de hoje. Compreendi estupidamente as razões fixas. Concordei que era preciso mudar. Depois, nada. Tentativa ora aqui, ora ali, de cada vez o falhanço. Sem culpas, sem enganos. Ser fraco não transcende a pobreza mítica. Poder é o alvo. Daí, a fragilidade. Ninguém ou muito poucos pretende viver de si. Todos ou quase todos almejam do outro uma imagem ou máscara securizante que diga o mesmo sentido que diga o mesmo sentido com as palavras. De diferença, finge-se que se ama, mas só o incesto vence. velhas podridões, velhas podridões, os altares e os incensos. Uma cor, uma entuação, abrem os diques da insensibilidade anímica. E vivemos. Confiantes da responsabilidade, tecemos elogios à dor e exigimos do governo o direito da igualdade. Fábricas do zelo apresentam o produto, avatares do mesmo. Por isso, em noites de solidão, esgueiro-me da presença humana e junto-me à canalha. Fora da lei, respiro, ejaculo, penso, brilho, sem reino nem escravo. Homem na origem. Que só eu crio, cavo e escrevo no mármore mau do ocidente sem odisseia. A famosa tareia contra os deuses e os demónios. Riqueza pela primeira vez humana. 31 de 10 de 1979